Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um gameplay de The Day Before. Um game que já foi anunciado aí, eu acho que faz uns dois anos, um ano e meio no máximo. E que até então era pra PC, mas ao que parece agora vai ser colocado também, distribuído. Enfim, no dia do lançamento vai ter pra consoles também. E nesse trailer em questão, onde tá mostrando mais um gameplay, eles vão mostrar também a data, caras. Eu não vi ainda o trailer num todo, eu vi alguns pedacinhos, porque isso que é um evento que eles fizeram hoje, os produtores do jogo. É um jogo indie, tá? Inclusive a gente tá aqui na página da IGN, que foi lá que eles publicaram, então, todo o crédito da publicação pros caras. E eu quero muito ver, cara, porque eu tô muito hypado por esse jogo, eu quero reagir com vocês. Já faz, desde que ele foi anunciado, né? Eu tô de olho nele e tal. Não sei se eu já comentei alguma coisa dele aqui do canal, mas com certeza eu já comentei muito dele com os meus amigos e tal. Porque sim, eu tô hypado, o jogo tá muito bonito, pelo menos o que a gente havia visto até agora, né? E bora lá, mano, vamos dar umas piadas, já deixa o seu like aqui no vídeo também. E eu quero muito saber a sua opinião depois que a gente assistir, beleza? Deixa eu aumentar aqui o volume aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar aqui. Amém. 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 Olha lá, ó. PC, Xbox Series e Playstation 5. Então é só na nova geração, pessoal, e PC. A geração passada, esquece. Dia 21. Dia 21 do 6 do... Que? Ah. É, nossa, véi. Que susto. 21 do 6 de... Ah, mas pra PC. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Ó, só pra vocês verem aí, ó. É, não muda muito, né? Mas, ó... Mas, ó... Tá vendo aí? Tá vendo aí? Dia 21 do 6 de 2022 pra PC. Então é possível que pra console venha depois, mano. Espero que não. Mas, velho, aqui já deu pra gente... Bom, a primeira coisa. Essa música, certeza, que já ferrou minha... Minha... Como é que fala? Nossa. Nossa, sumiu da... Nossa, véi. A grana, enfim. Já fodeu, já fodeu. A monetização. Cacete. A monetização já foi embora. Mas, cara, assim... Esse trailer... A primeira coisa. A primeira vista, né? Eu posso estar enganado. Possa ser coisa da minha cabeça. Mas eu senti um downgradezinho aqui. Quem viu o primeiro trailer de gameplay? Quem viu o segundo, principalmente o segundo trailer de gameplay? Talvez concorde comigo aqui. Deu uma quedinha aí. Ou eu tô louco? Deem uma olhada no gameplay. Tem um gameplay bem vasto de The Day Before. Que mostra muito do mundo aberto e tal. Espiem lá. Mas eu senti que deu uma caída aqui. Pode ser besteira minha. Já deu pra ver que aqui... Eu achei, mano, que era um lance mais... Você contra o mundo, tá ligado? Mas, pelo jeito, não, cara. É um lance mais The Division, saca? Existe um lugar, olha só... Onde a galera tá lá reunida. Tá vendo aí? Provavelmente é o lobby do jogo. Ok. Eles mostraram aqui, ó... Mostrou pouquinha coisa do combate contra os zumbis. Pra quem não tá ligado, é um jogo que se passa, né, num... Num mundo pós-apocalíptico zumbi. Ó, tá bem legal. Parece um The Division. Ó, essa cena aqui tá bonita, mano. A iluminação, olha isso. Detonando os zumbis, pedaços deles caindo no chão. Achei animal. Tá um The Division. Ó, isso aqui eu achei legal. Uma área que aparentemente, né, é enorme. É um shopping enorme. Lotadaço de exploração. Eles mostraram muita exploração no jogo. Nesse trailer, quer dizer... Tem uma cena aqui... Que mostrou um pedacinho, cara. Cadê? Eu acho que é aqui, ó. Ó, que legal. Pra quem gosta de lutear, mano, então... Ó, a gente vai ter aqui o que pôr na cabeça, no corpo. Pode ver, tem colete, né? Tem tipo o que a gente vai colocar no torso como camisa, blusa e tal. Depois, proteção. Luva. Aí, aqui nas pernas, né? Calça. Isso aqui deve ser uma pochete, uma bolsa, não sei. É sapato. Mochila. Trocentas coisas do inventário. As armas vão estar aqui. Fora os lutezinhos, né? Aqui embaixo a gente tem vida. Não sei o que significa essas duas coisas. Será que é hidratação, mano? Esse 89 aqui? Bom, não sei. Eu achei legal essa parte eles terem mostrado. É um celular funcionando no mundo pós-apocalipse. É... Legal. É um achado e tanto, né? Aí, aqui mostraram um pouquinho... Isso aqui eu não sabia que dava pra fazer. Ó, tá vendo? Tá escrito aqui, Home Sweet Home. Então, eu entendo que você vai ter lugares específicos como casa, safe house, safe room, não sei. E vai dar pra melhorar ela, personalizar, como a gente tá vendo aqui. Aqui mostra um pouquinho da personalização da arma, né? Olha só. Colocando o que parece ser um silenciador. Legal pra caramba poder fazer isso no jogo. E eles finalizaram um trechinho mostrando um pouco do... Do veículo, né? Mais um veículo. Porque até então, no último trailer... Mano, mano, sério. Vejam esse último trailer. Eu vou deixar o link na descrição aqui, pra vocês irem lá e dar uma olhada nesse trailer que eu tô falando que foi o que mais me impactou no jogo. Tá? Mostra muito do combate e tal. E eles mostram bastante do veículo. Os caras tendo que parar até mesmo pra encher pneu. Consertar o pneu furado. Então, definitivamente, o jogo, ele é muito, muito cheio de detalhes, né? E tá aí, mano. Já tem data, pelo menos pra PC. Já tem página na Steam. Quem quiser vai lá e já marca lá como... Como na lista de desejos, né? E eu fico feliz em saber que vai ter pra Playstation 5 também, que é o console que eu tenho. Eu não sei. Se sair só pra PC, obviamente, eu vou estar jogando no PC. Mas se sair em conjunto, eu vou estar pegando pro Play 5. Que é o console, né? Que eu tenho a melhor experiência e tal. Enfim. Eu quero ver. Vamos ver qual é que é, né? Galera, esse é o novo trailer e a data tá aí. Eu quero que vocês comentem. Você já sabia do The Day Before? É a primeira vez que você vê sobre ele. Comenta aqui no vídeo. Procura os outros trailers. Veja o que eu vou deixar na descrição. E aí eu quero que você comente também a respeito, tá bom? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram. Estamos com uma grande família lá. E lá acontecem sorteios diversos. Bastante coisa. Eu acho importante você tá lá. Que tem surpresas aí que vocês não fazem nem ideia. Eu não posso falar ainda. Mas quem segue lá vai curtir, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.